O mundo desperta em nova aurora, já foge da noite o triste negro. Por todas as terras, se não já se avista do dia bendito de luz e amor, dia de paz, amor e luz. Brilha a glória de Jesus, vemos brilhar como é esplendor, a alvorada do Senhor. Os santos em tempos de Deus reunidos na obra vicárias têm grato labor. Muitos queridos, um doce convívio, terão nesse dia de luz e amor. Dia de paz, amor e luz, brilha a glória de Jesus, vemos brilhar como é esplendor. A alvorada do Senhor Jamais esqueçamos, mas sempre vigimos, pois tudo depende de nosso valor. Se formos constantes a Cristo, veremos reinar nesse dia de luz e amor. Dia de paz, amor e luz, brilha a glória de Jesus, vemos brilhar como é esplendor. A alvorada do Senhor Bem logo com Cristo Jesus viveremos, pois nele salvamos o mundo salvador. O mundo inteiro virá reunir como é esplendor. O mundo inteiro virá reunir-se com Deus em seu dia de luz e amor. Dia de paz, amor e luz, brilha a glória de Jesus. Vemos brilhar como é esplendor. A alvorada do Senhor A alvorada do Senhor A alvorada do Senhor